Fala galera da VRBR, aqui é o Mike, estamos no Showcase da Bandai Namco aqui em São Paulo Olhando os títulos que a Soft House está preparando para o primeiro semestre de 2015 na América Latina E vamos testar a novidade Ride, passaram pelo Briefing para a gente como um Gran Turismo de moto Vamos dar uma olhada Start Race Direto Não tem nem moto para escolher, não tem pista, vamos direto Vamos cair um pouquinho Vamos cair O que é isso? Primeiro Se você está deslocando assim e tenta acelerar a moto começa... Pegou uma pedra, né? Não toquei em nada ali, passei no canto... Pegou uma pedra... 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 Pelo jeito ele usa algum recurso do Forza De dar rewind ali Mas não está ativado ainda Mas não está ativado ainda Não Agora não Agora cai um pouco mais para frente Mas não está ativado ainda Mas não está ativado ainda Última volta Vamos ver se melhoramos o tempo Vamos ver se melhoramos o tempo mais para frente Vamos ver se melhoramos o tempo mais para frente Vamos ver se melhoramos o tempo mais para frente Vamos ver se melhoramos o tempo mais para frente Maravilha Vamos ver se melhoramos o tempo mais para frente E conseguimos Vamos ver se melhoramos o tempo mais para frente Vamos ver se melhoramos o tempo mais para frente